Salve rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo, tudo pelezinha, tudo rapaz, batalha do forte pra vocês com o vídeo Samuel desafia o Johnny, Brenos vs Samuel, final edição, hashtag 42 Se vocês gostarem, deixa bastante like, o que aconteceu aí, o Samuel desafiando o Johnny Vamos ver, deixa seu like aí e vamos pro vídeo A vibe tá boa, gostei, tudo bonito Quero o maior grito da noite, batalha do forte Assim ó, assim ó Não adianta ter vontade, se você não tem coragem, tem que ter fé, não pode contar com a sorte Queria um lugar pra ver rap de verdade, aonde eu encontrei Batalha do forte Se você não tem coragem, tem que ter fé, não pode contar com a sorte Queria um lugar pra ver rap de verdade, aonde eu encontrei Batalha do forte Caralha do forte Caralha do forte Com certeza Eu acho que o Florentu Jgr B*** 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 Cês recebusta Eu infringi Seu tato no som, mano, você não é bom Bum, 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 trás, 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 eu sou cabum Hoje que eu vou bater na cara do cara que foi e copiou meu som Não, sem maldade, mano, você é irrelevante E eu provo que eu mandei o som antes Que você escutou, sabe por que que você é vagabão? Trás, 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 bum, 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 você nunca vai ser igual original Mas tá bom, você quer competir em Jersey Mas você nem sabe das referências, porque no beatice era um verse Eu sou tipo o DJ Osama, sem maldade agora eu sou cruel E você não tem referência, nunca vi tô tipo Samuel Não, não, irmão, por isso que eu faço o verso sempre na luz da lua Eu não preciso citar referência, porque eu já me tornei a sua Se você copiou, irmão, por isso que eu eliminei Trás, 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 outra venci, porque esse daqui eu já matei Não, ainda é segunda volta do primeiro round Você ainda não matou, para de vir rima fala no crowd Como é que você matou? Sabe que nessas tempas vacilão, eu sou o Sayajin mais forte Você é o Draco Não, te jogo embaixo da terra, você não veleja Mas essa galera, eu chamo, bate a bate Quando rima pra plateia Agora mano, você tá vendo Por isso que eu sou favorito Agora eu sou tipo Vegeta Pois matar o Fermi, maldito É, você quer ser todo mundo Só que isso você não pode ser Eu sou oriundo Sabe por que que eu rimo? E nessa daqui você foi vacilão Em questão de poder, eu sou uma de boa Não por isso, eu sou mais antigo que sua encarnação Que amor! Barulho pra batalha! O Samuel tá bem esse ano O Samuel tá rimando muito esse ano, véi Tá bom, bolão? Cane Pique, cane Pique Quem curtiu o agimento e o empenho do Mano Samuel? Faz barulho! Muito bom! Diferentemente, barulho pra rima de primos! Tá importado na cane Pique, filho Chamou a 1 a 0, mas tudo o que vai! Olha o cara dele. Já vem levantando a mãozinha, Ninja. Você já pode soltar, meu filho. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Vai segurando. Êêêê! Êêê! Aí, assim, ó. Vem, vem. Tá geral rendido, tá geral rendido. Mata a mão pro lado, que esse vídeo é demais. Mata a mão pro lado, que esse vídeo é demais. Mata a mão pro lado, que esse vídeo é demais. Se a gente te mora donem no ao! Oh! 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 Cё,說! Quando eu vou bater cê tá nos pés. Por isso que eu vou te batendo agora ao invés. O charme vai derramar o teu sangue no convés. E você vai sair daqui dançando igual o Jazz. Porque é Jazz Pro, quando eu matei no Flow. Quando eu bati Capô. Por isso que a boto, agora amigo. Cê sabe que eu tô na batida. Você é tipo uma queen, essa é sua última corrida Então eu vou soar muito, pra eu representar e chegar lá no intuito Tipo o Will Smith vai pra puta que pariu, lá tem o Tio Phil, sobe e dá dá por um fio tio Aí cê não entendeu, o brilho sabomina, o jeito que eu vivo, você não determina Quer seu Tio Phil, mas aqui me brasa, hoje você quer um jazz, então te expulso da casa Não sou Tio Phil não, porque você é vacilão Eu vou botar vários pretinhos dentro da mansão Eu sou tipo o Tio Phil, porque eu sou incomum Eu tenho vários filhos, cola que cabe mais um Só que nada a ver, porque essa sua quima agora eu já pude prever Maluco no pedaço mano, agora eu te espanco, cê é o caldo Um preto que age como um branco E você é tipo quem? Você não rimou no bang? Hoje a sua cor é vermelha de sangue Independente, por isso que eu tô na linha Só o caldo, porque eu bato nele e faço a dancinha É, você faz a dancinha, mas pede pro com o Detroit E ainda reclama que falam que é de Tik Tok Sem maldade, você não é de Tik Tok Mas eu vou fazer uma grana pra eu comprar meu Kit Top Então vai fazer uma grana pra comprar teu Kit Top Porque é contra o Shamu, você é pivete Eu bato em você Esse pivê é estranho pra carai Não importa, eu não escuto, mas cê não repete Porque sua rima é nova, é velha igual o vídeo cassete Não, não, você é um MC de enfeite Te bato sem sinal, no cassete, cê tomou um cassete Não entendeu? Rima, cê tá na fralda Não é o cassete, Naruto, cassete calda Então vai, cassete, você tomou um cassete Eu que vim bater nesse MC café com lente Você é tipo raposa, com a rima oriunda Você tem nove calda e a nove chute na bunda Mandou essa já, dia da batalha É a raposa de sete caudas Não deu par Não gostei do Bito É bom assim, mas não tem aquela E aí, velho? Eu achei que no começo o Breno sabe no melhor Eu achei que o Breno passou no Buk Terceiro Terceiro É isso, vamos pra votação Por ordem de quem começou, meu filho, vai É isso, então, por ordem de quem começou, rapaziada Quem curtiu as rimas de desempenho do Mano Samuel Faz barulho Gostei Diferentemente, barulho pras rimas de empreendos Pra confirmar aqui Pra arrancar a orelha Barulho pra Xavuel Barulho pra Breno Eu achei aí o Brenos Terceiro, pô Terceiro É isso É, terceiro Cinco voltas De dois Cinco voltas de dois Olha, rapaziadinha Já vem levantando a mão aí Já vem levantando a fita aqui Vem levantando a mãozinha aí, ó Geraldo e Julio bem flash Pô, que isso Vem levantando a mãozinha Vem geral que eu vi, velho Veloz Não adianta, só laranja, já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer O que nasceu, nasceu O que não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então vem Vai morrer 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 Não, não, não Não, 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 não 3, 2, 1 Ei Esse cara que tinha falado Que o Breno se inspirou Em você eu não me inspirei Em você eu só DKO A minha geração que te inspirou Falando isso, você é tolo Minha geração que levou a receita Pra sua poder comer bolo Eu não quero bolo Porque eu tenho a mesa toda Quem me inspirou foi a minha família Sua geração eu quero que se foda Faço o meu verso, boto na mesa Agora mano, sabe que eu faço a voz Você não traga Então agora você tá representando O cara que bate usando sua voz Sua geração eu quero que se foda Quero que se foda a sua Cê quer que a minha se foda Porque a minha voz de a mente tá sua Cê não tá entendendo Resposta rápida Se adapta Andarilho Na verdade eu sou Rick e Gordon Cê soube conheceu meu gatilho Realmente eu falei E não vou mudar O que eu disse eu não vou mudar Minha geração é a mesma que a tua E tem que perder pra poder melhorar Enquanto eu faço o verso é inteligente E ainda quer falar de fudê-lo Não vai ficar o cérebro Eu tô fudendo com a sua mente Não, não, não Sabe por que que você é um vassalo? Fala até ti e cerebelo Você não é cerebelo O cérebro é um músculo Vai exercitá-lo Mas você não faz isso Eu tenho um compromisso Você é o Tinky Winky É a dupla É o cérebro Mata o Pink Não, não Você não é o cérebro Porque o verso cê não contei Na verdade eu que sou o Pink E cérebro aqui não tem Não demorou Porque cê toma corte Eu não preciso malhar a cruzão Eu botei regata Porque ela me deixa mais forte É! Mas nessa cena foi kamikaze O último que falou isso Parou na segunda fase Aê! Você tá fudido Sabe por que que agora já tá entendido? Aqui tem a regata Mas um boime em si você não conseguiu tecido Não, 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 não irmão Por isso eu faço a literatura Eu não preciso de tecido Porque eu te furo que nem agulha de costura Faço meu verso Eu tenho paciência da família brasileira E agora eu te bato Aprendi com a minha avó Ela é costureira Não, é costureira Calma Essa rima ouça Nessa você sai furado Que vão até te chamar de uma esponja Mas cê tá fudido Sabe que o rima agora abre e nos dobra Eu sou estrela Patrick Skatista Tenho a manobra Realmente você é o Patrick É uma estrela De moeda Realmente você é o Patrick estrela Vai dormir embaixo da pedra Quando eu faço hip hop Por isso que eu tenho a sessão Na verdade você vai pro valde de lixo Porque você é pequeno Tipo Plankton É bom Barulho pra batalha Chamou Aquele pick família Última votação da noite Vai Vota consciente É isso Só quem curtiu Arrima e desempenho do gabbro Mano e chamo El Nessa edição Faz barulho Achei É isso Campeão da batalha Campeão da batalha Com certeza Olha Johnny Você falou pra ganhar batalha Ganhei Demorou Cometeu o estado Te busco no Interestadual Caralho Caralho Eu já ia pular já essa parte que ele fala Por isso que eu voltei É porque tem de cedo né Porque ele desafiou Eita Johnny Desafiou Eita Johnny Quero ver Quero ver Sem empurrão Sem caixa caindo Johnny deve estar Nossa senhora Rima e rima Vai ser top hein Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza que é muito importante Johnny Vou lhe buscar Queremos esse evento Tamo junto É nóis e fui